Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje, amores, estarei preparando um brigadeirão super fácil de preparar e muito, muito saboroso. Espero que vocês gostem, amores! Já deixe o seu joinha, caso não for inscrito, já se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, tá certo? Aqui no canal está saindo vídeo todo sempre. Então, ficam ligadinhos, tá bom, amores? E comenta aqui embaixo também sugestões de receitas e comente também o que vocês acharam dessa receitinha, tá certo? E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então, amores, irei estar adicionando no liquidificador duas caixinhas de leite condensado Vamos estar adicionando... Vamos estar adicionando também uma caixinha de creme de leite Uma xícara de leite líquido E vamos estar adicionando também, amores, quatro ovos E uma xícara de chocolate em pó, 50% cacau, tá bom? Vamos estar misturando aqui tudo E vamos estar batendo, amores, por três minutinhos até misturar todos os nossos ingredientes, tá? Então, amores, já bati tudo Estou aqui com a assadeira redonda 15 por 10 de altura Tá? Untei com margarina e polvilhei com açúcar cristal Tá bom, amores? E prontinho, amores, aqui está Ok? Agora, você levando ao forno pré-aquecido a 180 graus E vai ficar em torno de 40 a 50 minutos, tá? Certo, amores? Até ficar bastante firme, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o resultado já prontinho, tá certo? Então, amores, aqui já está o nosso brigadeirão, tá? Passou 50 minutos no forno Porque a nossa assadeira, ela é alta, tá? Depois que saiu do forno, esperando um minutinho Depois de ver a geladeira por duas horas Para esfriar completamente, tá bom, amores? E agora ele está desenformando Você está passando a faca na lateral Com todo cuidado Para desgrudar Para desgrudar Ó, para a caça é limpinha Tá? Gente, olha só como que ficou Nosso brigadeirão de chocolate Muito, muito lindo, gente Olha só, perfeito Ó, e agora vamos estar decorando com o nosso granulado Então, vamos por cima Tá? Vamos estar espalhando Vai ficar bem unidadinho, tá, amores? E na lateral também E com a ajuda de uma espátula Vamos estar levando o nosso granulado Para cima Para estar decorando E olha, amores, como que ficou O nosso brigadeirão Muito bonito, amores Para vocês fazerem na Páscoa Olha só que lindo, gente Muito lindo mesmo Tá, amores? E agora eu vou estar tirando aquele pedaço Vamos estar Olha só que maciez Ó Aquele momento Que a gente ama Olha só, gente Essa consistência Essa cremosidade Se esse brigadeirão não é uma delícia Hum, não sei o que não, hein? Vamos lá, tirar um pedaço Para se alimentar, gente? Ó Pegada com o disquinho Olha que consistência Maciez Que delícia, gente Olha só E é isso, amores Eu espero que vocês tenham curtido Bastante essa receitinha, amores Super fácil de preparar E muito, muito saboroso Tá? Faça que vocês não vão se arrepender Tá bom, amores? Beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau